Já tá gravando? Ai, meu gente! Minhas coisas, velho! Eu fiquei pensando, minhas coisas! Olha, eu tô tão ansiosa pro esvaziamento do meu apartamento lá, do meu não, né? Que já nem... Eu acho que já nem é meu. Ai, minha gente, pelo amor de Deus. Mas é porque, olha como eu tô. Olha como eu tô, velho. Eu não aguento mais usar esse crópede, esse, esse, eu só tenho essas coisas aqui. Eu não aguento mais! Eu já... Eu gritei no microfone. Peraí, ó. Tá vendo? Isso é a realidade. Menina, dê um oi! Ei, deixa... Ei, me diz uma coisa que eu tô gravando aqui sobre o esvaziamento do apartamento. Há quantas anda o esvaziamento do apartamento? Gente! Gente! Ah, tá sendo tudo encaixotado. Já tá quase terminando, na verdade. Tuas coisas já estão todas embaladas. A espinqueadeira já foi toda embalada. Pôs e tu embalado. Tá tudo embalado. Já tá tudo embalado. Tô nervosa. Uma, duas e meia e... Oi, meu bem! Tudo bem? Mais um episódio! Gente, hoje... Nossa, eu acho que eu tô muito emocionada! Sabe por quê? Porque tá mais perto do que longe de eu ver minhas coisas. Então eu tô sentindo falta das minhas coisas. Vou mostrar pra vocês como é que anda o esvaziamento e o que é que eu vou fazer com o apartamento de Recife. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou morar? Gente, eu vi um negócio passando aqui. Não foi nada, né, Lucas? Por Deus! Todo negócio tem, ó. Foi o raio. Foi agora um negócio que eu... Não sei o que eu vi aqui também. Nem quero saber. Deus que me perdoe. Mas eu vou contar tudo pra vocês sobre o destino das coisas em São Paulo e como é que anda. Porque, gente, eu tenho imagens a mostrar. Tudo eu tenho imagens. Vocês sabem, né, que esse episódio de negócio assim é tudo misturado. Então tem a gente aqui falando, tem os vídeos que eu gravei, tem uma câmera aqui do lado. Ai, como eu não sei o que é, irmão! Vamos lá, gente. Desde que eu decidi morar aqui em São Paulo, que eu já sabia mais ou menos como que ia rolar, né? Que eu não iria ter mais uma casa minha em Recife. Desde que eu saí da casa do meu pai, que eu saí da casa da minha mãe pra casa do meu pai, da casa do meu pai pra viver uma vida nas casas alugando apartamento, eu sabia que... Eu não tinha achado ainda. Por isso que eu sempre aluguei apartamento. Porque eu acho que eu nunca achei um que eu me apaixonasse. E eu quero falar pra vocês que aqui em São Paulo é bem mais difícil. Nossa, minha alma! Dói! É bem mais difícil de achar apartamento. E eu tô filmando tudo pra vocês verem, procurando apartamento, mostrando pra vocês preço. Tudo, tudo, tudo. Aí eu fui alugando. Então, quando eu vim pra cá, decidi morar aqui, eu sabia mais ou menos o que ia acontecer lá com as coisas de Recife. E o que é só que eu tava com ideia antes da minha vida tomar outro rumo, né? Então, a partir do momento que você separa, se você separa um casamento, aí as coisas são meio que divididas, né? Então, nem tudo vai ser como eu imaginava. Mas, o que é que vai acontecer? O apartamento de Recife, vamos entregar. Nós não vamos mais morar lá. Muitos de vocês perguntaram, muito, muito, tipo assim, Laura, você vai morar em Recife? Você vai deixar o apartamento? O que é que você vai fazer? Vamos deixar. Eu não vou morar... Não vou ter mais uma casa minha em Recife. Tenho a casa da minha mãe, tenho a casa da minha irmã, mas eu não tenho casa mais em Recife em canto nenhum. A casa que eu vou ter é aqui em São Paulo, meu amor! Então, as coisas eu não vou trazer, tipo, móveis, sofá, tal e tal e tal. As coisas que eu acho que eu vou trazer é a penteadeira, mas depende muito do meu novo apartamento, mas eu não vou trazer muita coisa. E aí, o que é que acontece? Acontece que a mudança foi feita enquanto eu não estava lá. Não estava lá. Então, deixei algumas pessoas encarregadas, paiinho. Então, gente, como vocês estão acompanhando aí, os episódios da saga da minha filha, da mudança de estado, de cidade, da vida dela toda para São Paulo, as coisas aqui para mim também não foram muito fáceis. De repente, minha filha foi embora e eu não sabia que ela tinha ido de vez definitivo para São Paulo. Achava que ela tinha ido fazer um trabalho. Quando minha filha Laís, a minha outra filha Laís, ligou para mim, paiinho, tu vai ter que encaixotar as coisas de Laura para mandar para São Paulo. Foi desesperador. Mas eu enfrentei essa. Não foi fácil. E as coisas todas dela embrulhando, encaixotando coisa por coisa foi muito difícil. Cada pedacinho da casa dela se desfazendo, foi muito difícil. Sabendo todo o trabalho que ela teve. Há anos fazendo esse trabalho. Há anos se dedicando a tudo isso. Para de repente ter que encaixotar tudo e mandar para São Paulo. Mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo para ela. Em nome de Jesus. A coisa aqui não foi fácil. Ver as coisas dela, encaixotar tudo, mandar. Sem ela estar, sem saber o que podia, o que não podia fazer. Mas mesmo assim, eu estava lá. E fazendo tudo. É encarregado de me ajudar com a mudança. Então encaixotou tudo. Encaixotou sapato, encaixotou roupa, encaixotou maquiagem. Mas eu ainda vou lá em Recife para poder terminar as coisas. Mas encaixotou tudo, gente. Laura, esses dois bancos pretos aqui que estão guardados de plástico, você vai querer. Essas cadeiras de praia você vai querer também. Veja aí. Porque se for para mandar para São Paulo, para guardar, diga aí. Esse escuro eu vou mandar para guardar. Laura, essas caixas aqui vai também. Essas caixas, essas coisas vão também. Diz aí. Árvore de Natal vai também encaixotar para levar. Laura, esses tapetes aqui do seu quarto. Isso aqui tudo é seus produtos que estão dentro do seu armário, do seu quarto. Que eu tenho tudo nesse negócio que é para você mandar para você. Isso aqui tudo é da que está no seu banheiro. Aí eu vou mandar para você. Eu fiquei com uma sensação estranha porque encaixotou sem eu estar lá. Mas eu queria estar lá, sabe? Para embalar minhas coisas, para ver minhas coisinhas. O que ficou, né? Depois das divisões infinitas que se tem. Eu queria muito ter feito a minha mudança. Eu queria muito ter tido tempo para separar minhas coisas pessoais que eu sei que são minhas. Porque também estou num momento que eu já nem sei o que é meu. É tudo muito confuso. Tem coisas que você acha que é sua e quando você vê não é. É que você não entende porque não é. Então, tipo, eu falo assim da minha família mas eu fico com o coração um pouquinho apertado e está fazendo eles se mobilizarem para me ajudar. Eu estou tendo muito trabalho aqui em São Paulo e eu não estou conseguindo ir lá em Recife. Enfim, as minhas coisas pessoais eu vou trazer. As outras vamos dividir. vamos dividir prato vamos dividir copo vamos dividir tudo. Que situação, gente. Que situação. Que situação. Eu nem sei. Mãe, eu vou trazer minhas toalhas? Eu não sei se eu vou trazer porque eu tinha um enxoval muito grande tipo assim prato, copo tananã, tananã. mas assim está a quatro mãos acho que a minha vida está a quatro mãos quatro mãos da minha família que eu confio eu não quero desacreditar das pessoas mas acontece que depois de tanta coisa que a pessoa vive é complicado a confiança então a minha vida está a quatro mãos da minha família então sim o painho está lá embalando coisa Laura eu queria que você olhasse o whatsapp e respondesse como você fez outra vez o painho deixa eu te mostrar como que eu estou vi que tu ainda estás toda maquiada Laura exatamente resolvendo apartamento publicidade coisa aí o tapete os dois tapetes vai ficar com você vai enrolar tudo né tudo isso eu vou mandar todas essas coisas que eu espero como essas coisas tudo isso eu vou mandar tá vendo tá certo meu closet está vazio meu quarto já está todo arrumado isso aqui é pincel já está no copo já está no plástico bolha tudo encaixotado sem chorar olha não vai ter nada descomplicado no momento tudo é complicado mesmo pronto o importante é que você cuida da sua saúde mental olha de um lado o pai do outro lado a mãe Laura você tem que agradecer muito a vida viu embalando tá tudo embalado e eu não vou cortar não então na saga do apartamento vocês vão ver o tipo de apartamento que eu estou procurando os preços as coisas como que eu estou procurando aqui em São Paulo mas é isso no momento está tudo Laís me disse que está quase tudo pronto eu só falto eu entrar no apartamento e mandar trazer acho que é frete né mãe caminhão né sim decisões 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 depois traz então uma certeza que eu tenho e que vocês querem muito saber eu não vou morar mais naquele apartamento de Recife não vou ter mais quando eu for pra lá não vai existir mais não é lá que eu vou por mais que eu tenha e é importante falar por mais que a gente tenha investido e eu tenha feito toda uma reforma não o fundo de estúdio eu vou trazer né amigo meu estúdio eu vou trazer mas tipo eu botei painel na tv eu pintei parede eu botei isso coloquei várias coisas fiz investimento é arriscado investir em coisas que não são suas é arriscado mas né gente foi uma coisa atípica que aconteceu na minha vida nem sempre que você vai ver um apartamento com seis meses você vai terminar um casamento se mudar de estado então foi uma coisa que aconteceu infelizmente e é isso então assim eu investi gastei dinheiro e foi pro ralo mesmo porque eu não vou também nem tirar as coisas não vou tirar tipo painel de tv essas coisas não se só se a proprietária quiser um apartamento vazio e aí eu vou ter que tirar pra reformar hoje a gente se programou pra fazer as primeiras compras eu já acordei como? estressada estressada fomos comprar as coisas chegando lá recebi uma notícia de que o proprietário do apartamento lá de Recife quer fumar e tudo mais ele quer que eu entregue o apartamento do jeito que eu recebi eu ia dar praticamente o painel da tv as coisas que eu coloquei na parede e ele quer que eu tire tudo então eu preciso fazer uma obra só que precisamos entregar o apartamento em 5 dias é mais do que isso é porque ele demorou a responder então faltando 5 dias pra terminar o contrato ele pode não querer ficar ele acompanhando é demoraram muito a responder a gente o proprietário demorou muito em 5 dias em 5 dias você não consegue tirar tudo e deixar pintar e assim a gente mandou a gente mandou toda a lista né a gente mandou toda a lista de todos os móveis mandou vídeo explicando mandou planilha com o valor de cada coisa mandou tudo organizado pra que eles vissem e a gente a gente não queria nem a multa toda tirar mas que eles vissem o que tinha sido feito e aí eles deram a resposta hoje de que além de não querer nada e ter que ter a multa teria que entregar ele branco e sem nada quando eu penso que a mudança tá acabando tipo aí o embalo tudo junto tá tudo pronto aí mais um bate eu preciso desmontar o apartamento e deixar ele cru a proprietária não quer o apartamento nem com os painéis que eu ia dar não quer nem com os painéis quer branco cru do jeito que eu recebi eu tenho que devolver então o esvaziamento do apartamento não é tão simples quanto eu pensava na verdade nada tá sendo tão simples como eu pensava então agora eu vou precisar acionar macineiro pintor pra poder tirar tudo e deixar tudo como eu tava meu Deus do céu isso quer dizer que eu vou precisar ficar mais tempo eu já ia entregar o apartamento agora vou precisar ficar mais tempo com o apartamento precisamos agora estender o apartamento de Recife pra ter tempo de reformar de novo mas tudo isso é aprendizado eu tô aprendendo direitinho tudo isso é aprendizado fazer tudo isso é complicado e é isso gente qualquer dúvida a mais comenta aqui embaixo que eu vou contar pra vocês mas algumas coisas nem eu sei a gente vai descobrindo juntas mas é mais uma etapa da minha vida que eu quis compartilhar com vocês e pra vocês verem a atual situação do apartamento como é que tá tchau Eu sinto muito orgulho da coragem da minha filha, porque isso para mim é coragem. De repente, mudar a vida dela assim, não sei os motivos, não sei o porquê, mas sei que ela está com a razão, como sempre. Ela pensa muito antes de fazer as coisas. E a coisa aqui foi triste, foi triste. Me emocionei demais, chorei demais com a mudança dela. Eu não sei como eu aguentei. Foram mais de duas semanas encaixotando tudo. Foram quase 100 caixas tirando do apartamento e encaixotando para mandar. Mas graças a Deus terminei. E meu coração hoje está mais tranquilo, porque eu sei que vai ser uma coisa boa para ela. Como sempre, Deus está do lado dela. Beijo, meu amor, para você. Que Deus te abençoe sempre. Te amo. Tchau. Eu fico com o coração apertado, fica desse tamanzinho assim, quando eu vejo os vídeos, quando eu vejo lá as coisas nas caixas. Mas eu olho para aquilo e penso que vamos, eu e minhas coisas, vamos viver novas aventuras. É isso que eu estou me apegando. É em novas aventuras que eu quero viver com os móveis, comigo. Então, assim, eu fico com o coração apertado. E aí, quando eu vejo e vejo vídeos lá do apartamento, da praia, eu vou sentir muita falta da praia. É uma coisa que eu até queria falar. Eu vou sentir muita falta da praia. Eu tenho uma imensidão de praia na minha frente. Agora é uma imensidão de prédios. Mas eu acho que é sempre lembrando do meu objetivo, do meu propósito. Então, eu vou sentir falta, mas eu vou lá sempre. Não vou ter como eu tinha antes, que eu acordava assim com o sol da praia e ia lá. É outra vida, completamente. Meu Deus do céu, vou sentir muita saudade. Parece que agora vai ser esse momento que para mim era comum, vai ser quando for férias. Porque eu pretendo tirar férias para mim agora, né? Depois de nove anos de trabalho no internet sem parar, eu preciso de férias. Então, eu vou sentir muita falta. O apartamento foi o primeiro apartamento que a gente reformou, imobiliou. Mas é isso, né, gente? A vida é feita de ciclos e etapas. E o próximo que vier vai vir cheia de luz, cheia de coisas boas. Para muitas aventuras que eu vou viver, vocês não têm noção! Porque eu não posso falar tudo! Ai, meu Deus! Eu não posso falar tudo! É por isso que eu me preencho. Tipo, eu fico triste porque não vou ter mais o mar. Mas aí eu me lembro de tudo que eu vou viver. E aí meu coração chega a ficar preenchido. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica em gostei. Se inscreva no canal. Me siga nas redes sociais. Laura Brito em tudo. E comenta aqui porque eu estou num momento, meu amor, que eu não tenho papas na língua e com a boca frouxa. Então, perguntou, eu tô falando. E se você perguntar mais, meu filho, você vai saber de coisa que eu nem quero nem falar. Então é isso. Um beijo e até o próximo. Tchau! Pô, véi, que bom que eu tô podendo falar a real mesmo, contar a realidade das coisas. Não aguenta mais. Vamos pra última etapa, espero eu. Que saco! Mais um apartamento. Cozinha. Eu gostei muito desse, mas é muito pequenininho. Eu gostei muito do vídeo.